O momento para que você possa planejar a sua casa e decorar é agora com a Updesign. Por que, Regis? Isso, traga seu orçamento, surpreende-se, o melhor preço está aqui. Você garante? Garanto. Então, vamos vender a começar com esse sofá. Isso, sofá reclinável, retrátil, assento de 90 centímetros cada um, tecido top de linha, R$ 2.390. Quanto? R$ 2.390. À vista, dá para parcelar? Dá para parcelar até 5 vezes sem juros, tem financeira, faz até R$ 24, negociação aberta com o cliente. E tem várias opções de cores também, fazem sob medida, correto? Sob medida, tecido, a cor que você quiser combinar com o seu ambiente, nós temos aqui para você escolher. E lembrando que você pode acompanhar o seu pedido online. Online, planejado, nós temos direto no site upimóveis.com.br, é só digitar seu CPF e clareza total com o nosso cliente. Endereço? Avenida Senador Joaquim Miguel do Siqueira, número 375, Jacareí. Up Design, traga o seu orçamento? E surpreenda-se. Isso aí.